O vídeo de hoje é rapidinho, 5 informações sobre o Dia do Internacional. Quer saber mais? Eu sei que quer, então espera a vinheta. E vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal. E nós temos 5 informações rápidas sobre o Dia do Inter pra passar pra você neste vídeo. Então faz o seguinte, já te inscreve aí no canal, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. E se você quer expor a sua marca aqui no canal, entre em contato comigo no direct do Instagram. É arroba marinho.saldanha. Bora pras informações! A primeira informação é dentro de campo. O Internacional informou hoje que o Lisieiro sofreu uma lesão. Ele não terá condições de enfrentar o Ceará amanhã. Ele tinha voltado de suspensão e poderia aparecer no time. A boa notícia, por outro lado, é o retorno do Maurício, que disputa a posição com o Edenilson no meio-campo. A provável escalação do Inter tem o Keidler no gol, o Bustos na direita, o Molê do Vitão e o René completando a zaga. No meio de campo, o Johnny, o Depena, o Edenilson ou o Maurício, o Pedro Henrique e o Alain Patrick. E na frente, o Alemão. O Inter encara o Ceará amanhã às 9h45 da noite. A segunda informação é do mercado da bola. Você que acompanha aqui o canal já sabia que o Fortaleza tem interesse em David. A informação que nós divulgamos ganha o corpo ao longo do dia de hoje. Apuramos aí que tem mais uma série de interessados no jogador. Ainda não tem proposta oficial, mas o staff do jogador está trabalhando para que ele seja negociado no ano que vem. O David só marcou dois gols e deu duas assistências pelo Inter desde março, que não vai às redes. E tudo indica que no começo do ano que vem ele deve ser emprestado. O contrato do jogador com o Inter é muito longo. Vai até o final de 2025. O Inter espera, se for negociar os direitos dele, os 45% que comprou, abater pelo menos uma parte dos quase 11 milhões que gastou na contratação desse jogador. É praticamente garantido que o David vai embora do Inter no ano que vem. Falta saber é para onde. A terceira informação diz respeito a dinheiro. Porque nos últimos dias a CBF oficializou o quanto ganhará o vice-campeão do Brasileirão. Anota aí porque é grana pra caramba. São 42 milhões e 700 mil reais. Esse valor é bem maior do que o que ganhou o vice-campeão do Brasileirão do ano passado. Que passou um pouquinho de 31 milhões. O Inter está bem perto de confirmar o segundo lugar. Depende dos próximos jogos. E além de garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores, é por essa grana que o time do Mano Menezes vai estar jogando no restante da competição. A próxima informação é o que é necessário para o Inter conquistar a vaga na fase de grupos da Libertadores. Porque você sabe que falta muito pouco. Olha, inicialmente contando com resultados paralelos, isso pode acontecer até nessa rodada. Mas eu vou te dizer que pra não depender de ninguém, o Inter precisa de 6 pontos. Com duas vitórias, o Inter está garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Então é nessa conta, é nesse número que você deve se apegar pra não depender aí do resultado de nenhum adversário. Lembrando que o Flamengo e o Atlético Paranaense disputam a final da Libertadores no fim de semana. E que o Flamengo já tem vaga na fase de grupos por ter vencido a Copa do Brasil. Então é isso. Duas vitórias, 6 pontos nos 5 jogos que restam. E o Inter está lá na fase de grupos da Libertadores. E pra fechar, a boa notícia que vem do quadro social. O Internacional oficializou hoje que chegou a marca de 105 mil sócios. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que é mais receita, um aporte financeiro mais interessante pro Inter seguir reformando seu elenco pra temporada que vem. E isso leva à próxima situação, que é o planejamento do Inter pra 2023. Ao contrário do que aconteceu em 2022, dessa vez o Inter não prevê reformulação. O que vai acontecer são reforços pontuais, bem menos chegadas e bem menos saídas. E eu detalho isso em algum outro vídeo aqui no canal, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Clica aí nos vídeos que estão sendo sugeridos pra você na tela. E fica comigo pra mais informações do Inter. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho